Música 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 Então esse workshop é voltado para profissionais da área e também proprietários da área da estética que desejam e têm a vontade de amplificar as tecnologias da sua empresa. Hoje a gente sabe que o mercado exige resultados mais potencializados para os nossos pacientes e nada como trazer tecnologias envolvidas nesse processo e também para exponenciar o faturamento. Então profissionais e empresários que buscam exponenciar os seus resultados e também principalmente o financeiro. Aqui nós vamos estar mostrando todas as tecnologias de uma das maiores empresas de estética hoje do mercado que é a MedSystem. Aqui são expostos sete equipamentos dessa empresa maravilhosa que vamos mostrar também a parte prática de como avaliar e quais os melhores resultados obtidos com associações deles. Então esse empresário ou profissional que deseja ter esses equipamentos, essas tecnologias para oferecer para os seus pacientes e não quer fazer um investimento inicial tem a possibilidade de fazer a locação desses equipamentos onde vai ter uma rentabilidade muito maior sem se preocupar com investimentos. Foi uma experiência única. Tive o privilégio de ser uma das modelos. Eu fiz o procedimento ZField, ele é de contração muscular. Eu amei, amei tudo já. Quero alugar esse equipamento ZField. A gente consegue realmente ter um resultado mais completo porque a gente consegue ter disponível todas as tecnologias, né, de acordo com o nosso plano de tratamento. A gente não tem que fazer esse investimento tão alto, né, para ter tudo disponível. A gente não precisa escolher uma tecnologia para investir. A gente pode ter à disposição todas as tecnologias. Eu fiz a experiência de levá-lo lá vendo no meu consultório e foi perfeito. Rentabilidade perfeita, maravilhosa. Comprando a gente não ia conseguir acompanhar tudo que surge. Então a locação é bem legal, é bem importante para a gente. Para você comprar esse equipamento, para você ter no seu consultório, acaba saindo muito caro. E para quem está começando agora não tem essa condição. Então você ter a possibilidade de local a máquina nesse nível que está tão famoso, que todo mundo está querendo, que as clientes pedem, é sensacional. E que a clínica de vocês venha prosperar ainda mais com essas tecnologias que vocês estão levando lá para vocês.